Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo cheguei no canal! Gente, hoje eu estou numa casa para fazer faxina, que a casa estava fechada há muitos meses, né? E a casa estava fechada, e aí o dono da casa está vindo aí, é um conhecido a gente, mas está vindo aí para passar alguns dias nessa casa, e pediu para mim dar uma boa faxinada aqui, né gente? Eu vou receber, tá? E aí pediu para mim limpar, e gente, dá uma poeira só, uma sujeira só, e eu vou deixar tudo ok aqui, e resolvi compartilhar com vocês, que eu sei que vocês gostam de vídeo de limpeza, de faxina, e aqui está precisando de uma faxina geral, gente! E aí eu vou virar a câmera e vou estar mostrando para vocês aí tudinho, ok? Beijo! Amém! Vamos com Deus também! Meu esposo me deixou aqui com meu filho, e agora eles estão indo trabalhar, e eu vou limpar aqui gente, dar uma geral aqui nessa casa, e aí eu vou estar mostrando cômodo por cômodo, tudo sujo, poeira, teia de aranha, tudo o que vocês imaginarem, está tudo sujo aqui gente! Eu trouxe os produtos, e aí vou dar um prato aqui agora! Aí pessoal, eu vou estar mostrando para vocês! Tchau! 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 A gente também já vai lavar ele, a gente faz as coisas que tá faltando, tá? Dá mais um dia, e depois vai dar pra você ver. A gente vai dar pra você ver. É, eu vou dar uma vez. Eu vou virar vocês aqui, a gente tá acompanhando passo a passo. Não, esse é meu melhor. Eu tento caer em cento de fico, em torno de uma luz. Tchau. 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 E aqui a gente vai jogar uma água depois só pra tirar a poeira mesmo, gente. Né? Tá de uma quarta aí bem fresquinha. E eu vou tá mostrando pra vocês os colchão lá fora, gente. Ó, minha máquina limpando ali. E aí falta o banheiro e outro quarto. Pessoal, mostrando pra vocês os colchão. Aí eu deixei assim, né? Aí depois venho e viro ele do outro lado, ó. O que vocês acham? Se tiver alguma coisa, né? Mata, né, gente? Só o sol tá escaldante aqui. Tá bem ardido, ó. Então eu joguei colchão. Porque sempre tá chovendo. E aí eu coloquei as travesseiras ali também, gente. Pra tomar um sol. Aí depois eu vou tá virando eles aí, né? Humano. E é isso, pessoal. O colchão tá ali. Depois eu vou tá jogando maciante com álcool também neles, né? E aí talvez eu vou trocar as fronhas. Vou passar uma aguinha nas fronhas, gente. Pra tirar poeira, né? Pra eles deitarem. E é isso, pessoal. Bora lá dar continuidade na casa. O sol tá super quente, pessoal. Sol tá demais. A cozinha, ó, gente. Só falta secar o chão, né? Ficar ali. Tô pensando em ligar a geladeira. Pra ter uma aguinha geladinha pra quando chegar. E assim, ó. O chão tá meio úmido, mas já tá lavado. A janela, já lavemos a janela. A porta já tá tudo lavadinha. Já joguei água aí no teto. E aí agora é só passar um paninho aqui no chão da cozinha. A minha irmã tá ali. E aí, gente, eu vou dar continuidade aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês tudo limpinho, ok? Até lá, pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau! É uma cozinha enorme Vocês viram que é uma cozinha bem grande, gente É enorme Pessoal, a cozinha já está linda Já está virando a câmera para mostrar para vocês Está tudo limpinho, cheiroso, gostoso, gente Gente, agora os colchões já tomaram sol Estavam sempre tomando sol O sol está escaldante aqui E aí eu coloquei álcool amaciante Vamos partir, gente E aí vamos passar aqui para dar um cheirinho a esses colchões Já está aqui, ó Se tiver alguma simpureza, já o sol já matou, né? Olha, gente, tem algum travesseiro também, ó Olha, gente Está bem cheiroso aqui Depois, na hora que eles chegarem, eles trocam a croia, né? Eles fazem o que eles fazem Olha, pessoal Está bem quente, ó Dá um cheirinho gostoso Olha, gente Pensa no cheiro que está essa maciante Tomara que fique bem cheiroso, né? Puxando o ovo, lá para os colchões bons do ovo Você tomou já um solzinho Já pegou o cheiro, já saiu o cheiro, né? De ficar guardado Ah, o cheiro está vindo aqui, velho É, olha lá O cheiro está em lado mesmo, ó Cheiro gostoso, né, Té? Nossa, tem um cheiro bom Um cheiro bom, gente Muito bom Eu vou jogar água para fora aqui, ó Daqui a pouco ela vai para fora Tem maracar também A minha irmã está jogando água na janela para fora, gente Ela veio lá para dentro e agora está jogando aqui para fora Tem mais esse colchão, ó Gente, tomou um sol daquele Agora vamos virar ele Deixar mais um pouquinho aqui Enquanto a gente vai Agora eu vou mostrar lá dentro para vocês Depois tudo limpinho Vai tomando sol Depois a gente vai pegar eles para guardar Pessoal Agora eu quero mostrar para vocês O depois da faxina Vocês viram que estava bem sujo aqui, né, gente? Já estamos, está tudo limpinho O ventilador já está ali, ó Funcionando, gente Olha que legal Está mostrando que ele está funcionando Ele está ventando Você nem vê o ventilador Gente, vindo aqui Que engraçado que está rodando tanto, gente Estou de mirada Está rodando tempo Mas vocês olhando assim Parece que não está trabalhando o ventilador E eu não deixei ele nas palas ali Também no ventilador Mas, sem mais Gente, olha essa cozinha Que linda que ficou Eu amei esse piso, gente Essa cozinha Tem um brilho Um brilho colosso, né? Vocês veem que brilha o chão, ó Aqui, gente Limpei a geladeira Mudei a geladeira de lugar Já liguei ali Para estar gelando uma aguinha ali, gente Aqui está a mesa E aí eu quero mostrar para vocês Os produtos que eu já usei aqui Nessa cozinha Usei isso aqui Dertegente Desinfetante Sanol Esse sabão líquido caseiro Que a minha mãe fez, gente Tudo de bom Olha aqui o chão da cozinha Lá vemos Lá vemos aquela janela, né? A pia deixei limpinha Ali tem as coisinhas A garrafa laranja, gente É deles E esse potinho de café e açúcar É deles também que eu lavei Aqui já deixei Agora isso aqui é minhas coisinhas Que eu vou estar levando embora, né? Então vai ficar Vou tirar daqui daqui a pouquinho Vou colocar a nossa cola Aqui eu coloquei ali O escorredor aqui no botijão Lavei o botijão de gás também Aqui nós limpamos Gente, outra coisa que usamos também Na limpeza Varex É candura aqui Gente, ó Esse produto aqui Que nós limpamos A cozinha A casa deles E é isso, pessoal Vou mostrar aqui fora Pra vocês Que nós limpamos A área aqui, gente, ó Limpamos também Joguemos águas aqui Tudo Primeiro, mas jogou água Na janela aqui, gente Por fora Aqui, gente, ó Joguei por fora também Tá tudo limpinho Vindo aqui, pessoal Limpamos o corredor Ó Corredor limpinho Que é onde tá os colchões Lá na frente, gente Que tá tomando sol lá Que tá matando todos os fungos Né? Antiácros, né? Acaros, né? Que eles falam Que pode haver ali O sol tá bem quente Então pode tá eliminando Aquelas coisas ali É lixo Que vai ser jogado fora Vamos colocar a nossa cola Pra jogar fora Ali tem as coisas Do proprietário aqui da casa Que a gente vai guardar Vai colocar no lugar Provavelmente aquelas caixas ali Acho que é o que veio O ventilador Então a gente vai descartar Também aquela caixa, né? Acho que eles não vão precisar Daquela caixa E aí a gente vai guardar E aí tem algumas coisas Que é minha Essa vassoura é minha Aquela vassoura ali é sua também, Dias, Raquel? Essa vassoura aqui é da Aiki Da casa Essa vassoura aqui É minha, gente Esse rodo aqui é meu Esse rodo aqui É da minha irmã E aí é isso aí, gente A casa tudo limpinho Tudo organizadinho Olha, gente Que gostoso A hora que ele chegar de viagem Uma viagem de sete horas Mais ou menos Vamos chegar E aí vamos só descansar, né, gente? Tudo limpinho Quanto? Eu gostaria de falar pra vocês Quantos vocês cobraria Pra limpar essa casa Do jeito que ela tava E o jeito que ela ficou Quantos vocês cobrariam, gente? Fala aí pra mim Tá bom? Quero que vocês de casa aqui Eu saber o preço Que eu não sei ainda O preço aqui, gente O quarto tá aqui, ó Tudo limpinho Já organizadinho As coisas tudo no lugar, né? Banheiro aqui, gente Ó, limpinho Ó, limpinho o banheiro Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Uma juleja muito bonita Gostei também das julejas Nessa casa Muito bonita, né, gente? Por sinal Aqui tem um espelho aqui Tem um álcool aqui Perfumado Que a gente usou Gente Ali tem um papel deles Que tá ali bonitinho Uma dimer, uma tiropoda Aqui, limpemos aqui Limpemos aqui o balcão Vê que é um armadinho Bem bonitinho Nós usamos também Esse álcool na casa Pra dar um cheirinho Ó, tudo ok Vindo aqui, gente Tem mais um quarto aqui Com ventilador Olha, gente A raque Tiramos pó da raque Limpamos tudo Essa raque Ó, vocês veem que tá brilhosa Limpinha, né? Limpamos tudo Aqui, limpamos tudinho Daqui a pouco Ela vai trazer o colchão Vai colocar ali O colchão nos devidos lugares, né? Mas olha que gostoso Ó, o chão também Tem um brilho bonito também, né? Um piso bonito Essa casa tem, gente Ali tem a cama E ali tem aquelas coisas ali Que é deles, né? Eu não sei Eles não falaram nada Pra não mexer E aqui a janela Como vocês viram Nós lavamos também E é isso, gente Pensa no cheirinho gostoso Que tá nessa casa Tá cheirosa Limpinha E é isso, pessoal Pessoal Já trouxe o colchão pra dentro Já arrumei ali a cama Pensa no colchão Que tá pelando de quente, gente Eu falei assim Não matou os fungos Não mata mais Porque tava queimando Tava tão quente Os travesseiros Tá super quente Já tá tudo ok A cama ali Coloquei o colchão de casal Aqui, gente Aqui tem outra cama Que já arrumei Deixei tudo arrumadinho Com lençol limpinho Já coloquei ali, ó O outro colchão Ali eu guardei Esse que tinha que guardar Dentro daquele saco Tá tudo guardado ali Que depois eles veem O que eles fazem E é isso, gente Ó E Alguns do lençol Que tinha aqui, gente Eu lavei Passei uma aguinha Lavamos E colocamos no varal Ali as fronhas Que depois ele quiser Colocar uma fronha limpinha Tá tudo ali, gente É isso aí, gente Agora eu vou aparecer aqui Pra despedir de vocês Que esse vídeo Deve ter ficado longo Até Pessoal Voltando aqui Já com tudo limpo Estou cansada Cheita do céu De um trato aqui No meu cabelo Pra aparecer aí Mais apresentável Pra vocês Troquei de vestido Eu trouxe um reserva, né Porque o outro Tá tudo molhado Tudo Estangulado Cheito no meu corpo E aí Quando molhou Ele se esticou todo Né Corrível Vocês relevem Esse vídeo Fica feio Já vou despedir De vocês Que eu tenho que pagar Algumas funções Que dizem Que tá querendo Travar o meu celular Já não quer gravar Mas eu espero Que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Curte, comente Se inscreva no meu canal Quem ainda não se inscreveu Aperte o sininho Pra receber todas as notificações Do vídeo, gente E é isso aí, ó Um beijo grande pra vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau